Oi gente linda, hoje vamos fazer um gotejador automático. Para isso vamos precisar apenas de uma garrafa pet, um palito de dente e um cotonete. Começamos furando a garrafa na parte de baixo na parte mais gordinha. Eu furei com uma broca, mas qualquer coisa pontuda serve. Fura, fura essa danada. Depois é só cortar o cotonete. De um lado reto e do outro diagonal. Aí é só encaixar o lado reto do cotonete na garrafa e encaixar o palito na ponta do cotonete que foi cortado em diagonal a ou. E adivinha? Tadam temos um gotejador para molhar suas plantinhas. Para ajustar o fluxo basta folgar ou socar mais o palito no cotonete. Corta, comente e se inscreva para mais dicas.